Você viu? Bateu o menor primeiro Não dei nada pelo peixe Não dei nada, bateu o menorzinho Eita, calma, garoto De repente entrou o maior Assim que é bom, né? Quando a gente menos espera Peixe bom Peixe bonzinho, né? Graças a Deus Aí, ó, conhecendo o dia Saúde, garoto Toma lá Tu vê, eles estavam em dois lá O primeiro que bateu, não foi o mesmo Não foi Calma lá, calma lá Sem se machucar Vamos tirar essa extra, não tem problema Passa ele pra nós, hein, rapaz Aí sim, papai Ai, que lindo peixe Uma azul aí, ó Olha só Coisa mais linda, ó Peixinho bonito Estar com calma Aqui Não se bate, garoto Que é melhor pra nós dois Olha aí Isso aí, com esse nascer do sol Esse é um bom dia pra vocês Vamos lá? Vou botar uma fotinha dele aqui Que ele é muito bonito É uma coloração bem legal Vou botar uma fotinha e vamos soltar ele aí Vamos lá Bora, moçada Vamos soltar esse bichinho lindo aqui Pousada Canabrava Lago Canabrava Maré azul Do Rio Tocantins Vamos soltar ele aqui, ó Deixa ele operar Tranquilo Quando ele quiser Ele tá Tá livre Vamos soltar ele aqui Vai, garoto Bora Valeu, Filipe Nem viu que tá solto Valeu Vambora, tá demais Se tu não sabe, nem eu, galego Agora sim, gurizada Agora eu quero ver Eu quero ver, ter coragem pra pular nessa água aí Dar com o peito com o jacaré Vai, arrocha esse motor aí, vamos ver até onde vai Ih, já, fudeu já Vamos entrar num lago aí, galera Tentar pegar um peixe lá dentro Começou Vai, vai Se limpar vai mais Agora vai ficar bom É, o bom que nós vamos entrar aqui Tem que entrar na água Só lembra que a gente não dá na cola É, é verdade, né Anaconda 2 Ah, mas tá bem sossegado Tu tá reclamando muito Tá alto, né Deus ajuda quem ser maturo É, vero O papagaio Que? Nossa, tá até zona demais Nem se molhou, Godoy Até o toco que tava atravessado Saiu de bando Tem que passar o parque Vai passar inteirinho Passar o banheiro Olha o toco aqui Ah não, tá seco Pode ir É, Galego Mete esse motor na água Se deu bem, Galego Vai passar sossegado Pô, eu queria tirar um sarro dele E não deu Fazer ele se molhar Não foi dessa vez Não foi dessa vez Bora lá, galera Vamos tentar acertar esse lago aqui Depois a gente pega um peixinho aqui dentro Bora, papai E agora eu digo que tu é ônibus Porque pra não comer nada E tomar uma seda assim É bom que rei, né Você vê Já passou o trem, velho Já passou o trem pra beber Ah, é sim Trem, ônibus Essas coisas dão possibilidade Pra inventar desculpas pra beber Ih, errou, errou Pegou Ah, garoto Que cena linda, hein Parece que não foi o primeiro que bateu Não, foi, foi Ele deu quatro vezes na isca Nanequim Vem cá Você viu Quatro rodadas na isca pra acertar Foi o que a gente falou Vai pegar de banda na isca aí Ah, garoto Vem cá Não vem no motor E é forte o peixe aqui, hein Porque um azulzinho pequeno Eita, garoto Um azulzinho pequeno desse Fazer tudo isso, rapaz Que isso Que isso Ô, louquinho, meu Vem cá Calma, moço Vem cá Foi no automático esse aí Lazarento Bora É, rapaz Bora Quer outro? Vamos lá Mas valente, hein, bicho Ah, eu não quis puxar ele pra dentro Tem os peixes, a vontade que eles estão É, tá comendo Onde ele tá, ele tá comendo O negócio é a cara Tu vê na boquinha ali Eu pensei que era maior pelo primeiro Porque o peixe grande ele reboge assim Ainda deu uma boquinha ali Ainda deu uma boquinha no capim Ó, é bojo Aí, pega É, garoto Peixe pequeno Tu vê, né Tá tudo encostado no mato Tá azulinho Azulinho e popoca Tinha apenas desligado a câmera Ah, não é tão grande Pegou por baixo Rapaz, que susto, moço Não tava nem filmando Tomei ali uma pancada Bem que tu falou, Galego Isca sem rattling Top stick Só no barulhinho da isca, cara Dica do Galego Essa dica vale dinheiro, hein, Galego Pegou por baixo Acho que é até um popoca Rapaz do céu Quase arrancou a vara da minha mão Sem zoeira É, o papinho vermelho já É, né, popoca, né Esse tem que tomar cuidado Que ele tá por fora Nossa senhora Que susto Se fosse o peixe grande Arrancado a vara da mão Já vai bobeando, hein Que você vem Rapaz Vem cá, garoto Ô, 16 livros Pegou por fora, galera O peixe fica Fica forte Ela dobra a boca Quero ver se ele vai abrir a boca Pra eu pegar ele aqui Sem fazer sujeira Muita calma nessa hora Acho que eu vou fazer o seguinte, galera Vamos soltar ele aqui, ó Se quiser eu deixar a câmera aqui Te ajuda aí Não, cegado Já vamos soltar ele aqui Pronto, galera Melhor assim, ó Peixe pequeno Não tem porque a gente Perder muito tempo Bora lá Esse eu me caguei Mas você viu que o peixe Hoje o peixe começou a sair do mato Aquele mal que a gente pegou lá, ó Bem perto do mato Hoje aqui já o peixe mais fora Ó Pegou Pegou, liga a câmera Ah, não é grande, mas Tá nem brilhando Vai tu ver? Azul Azul? Não É Amarelo Amarelo Mas você viu como ele veio na isca? Se o peixe tá aí Ele tá pegando Aí, galera Amarelito Tá ficando melhor, hein Não tá crescendo tamanho Mas tá batendo Top stick Top stick Sem rato E realmente tá fazendo uma diferença Legal aqui, hein Vamos já tirar ele aqui Vamos mostrar pra vocês aí Ai, vem cá, garoto Tu para de folia, mocinho Nossa senhora Pegou de um jeito aqui Que não sai não Não conseguiu nem pôr O burro O burro O burro Olha aí, ó Onde é que o bicho botou a isca? Calma, menino Aí, ó Amarelito Pra mandar Pra vida Opa, opa, opa Opa Chaveirinho Aqui, ó Parque Quase, quase, quase Bora lá pra você sentar rápido, vai Alô Vai que dá, vai que dá Vai que dá Vai que sai Flera aí Pode dar Pode dar ali, Marcio Garçolina na promoção Não adianta Você não vai achar o motorista Não, não Aí, é só eu Só se for aquele jeito de beijo Aqueles minhocotos lá de 25 filas Ai, chãozinho quente Esse aqui tá uma melhor Aí, ó Pegou, pagou E consegue Garçolina na promoção Very Be shovel É É Agora Só É Amil So peixe bom não é peixão não é peixe maior está filmando sim está gravando galego olha a cor dessa água meus queridos pelo amor de Deus vamos galego uma hora ou outra ia sair mais um peixinho pra nós ah não é possível tu viu falha no engano falha no engano o louco meu bateu bonito mas eu vi que estava meio meio fui dar uma forçada e perdi vou sair de casa obrigado por ter achado que eu ia tirar o peixe não deu certo tentava meu Deus do céu não dá pra pescar melhorou um pouco rapaz que pincho bonito acho que aprendi a pinchar aqui pode acontecer tem uma coisa na sua cabeça tudo pode acontecer tudo pode acontecer não diz nada tem hora está vendo aquela folha embaixo também tem hora que eu vejo de longe a folha lá embaixo parece uma barbatana da criança tem que me dar aquela esfriada quase que eu falo é eu ficar lá um lado olha tem caiada um lado desse que solta um moleque tric 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 vem cá tric gosta de uma jumpstick hein tric ihá isso que é essa aí jumpstick olha que paquinha bonito que ele está sabia que o tucunaré azul é o único tucunaré que fica paca uma vez só na vida não sabia não sabia mesmo não não sabia ele fica paca só uma vez na vida depois ele nunca mais quando ele fica adulto ele não fica mais paca ele só fica paca jovem quando ele fica adulto ele vira azul ele é azul claro mas ele fica azul e não fica mais paca mas você sabe a curiosidade da nossa bacia você só vai ver o paca com esse rabo vermelho na bacia do Tocantins ah é só aqui você pode pegar tipo assim o cerro da mesa é Tocantins e lá pra cá você só vai o azul onde ele estiver ele nunca vai dar aquele rabo vermelho não entendi só aqui olha o rabinho comia de piranha mas não é de agora não sei não não cicatrizado já aqui pode ver que está crescendo já outro filamento aqui entendi tá enfim esses dias ele chegou em casa o azul estava com uma traíra desse tamanho dentro da boca criado junto sim o azul ele tem um azul dentro né a galera o azul comeu não e daí o seguinte aí ele foi lá e assustou o azul e o azul soltou outro dia a piranha nasceu morta acordou morta nasceu morta nossa só dois peixes então cara tem dia igual a música tem dia que é dia tem noite tem dia que é noite esse é bom 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 fica tranquilo fica tranquilo é peixe bom tá é peixe bom tá piscando tá piscando tá gravando não não soltou não soltou irmão soltou tô falando que soltou não acredito nisso velho cara eu botei esse peixe fora eu forcei demais ele não é traíra não é não não foi isso não mas é a situação né é que o seguinte cara eu fiquei com medo mas ele foi no mato a loja de Taís era peixe bom era 50 app fácil 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 não era 60 pra cima mas era um peixe bom peixe bom era o único peixe que a gente tinha